Bate, bate asas Mais uma vitória Bate, bate asas Meu canário O futebol faz a tua glória Bate, bate asas Canarinho Iremos juntos Para mais uma vitória Torcida sempre fiel Presente mais uma vez Cantar o canarinho Lá fora a história fez Sociedade esportiva Santa Igreja Bate, bate Bate, bate asas Meu canário No futebol Faz a tua glória Bate, bate asas Canarinho Iremos juntos Para mais uma vitória Bate, bate asas Meu canário O futebol faz a tua glória Bate, bate asas Canarinho Iremos juntos Para mais uma vitória Mostra a tua garra A tua raça Faz um gol e dá olé Olé És o caçula Tô contigo Respeitando o inimigo Salve, salve Canarinho Bate, bate asas Bate, bate asas Bate, bate asas Meu canário O futebol faz a tua glória O futebol faz a tua glória Bate, bate asas Canarinho Iremos juntos Para mais uma vitória Bate, bate asas Transcrição e Legendas Pedro Negri